Então, pessoal, antes de começar o nosso conteúdo da aula de hoje, quero marcar a data da nossa prova, a data de entrega de um trabalho que eu vou explicar para vocês como que vai ser feito. Então, primeira coisa, anotem aí. A data da nossa primeira prova de alericultura e cultivo protegido será dia 6 de abril, tá? Passando na próxima semana, na outra, dia 6 de abril. Essa avaliação tem um valor de 10 pontos. Eu vou disponibilizar lá no class, mas sendo feita no Google Formulários, que vocês estão bem habituados a fazer. E vocês não vão ter que fazer, assim, o horário dos 6... Estou travando aí para vocês a aula. Só a imagem. O áudio está de boa. A imagem travou, né? Eu vi aqui que travou. Essa internet hoje não está das melhores. Mas estão me escutando, né? É importante, principalmente, escutar. Estão escutando? Alguém pode me falar? Destravou, está dando para escutar de boa. Então, tá bom. Então, essa avaliação eu vou liberar no dia... Voltou ao normal. Pelo menos aqui para mim está normal a câmera agora. Então, no dia 6, eu vou disponibilizar para vocês. Vocês vão ter aí uns 5 dias para fazer essa avaliação. Mas, eu recomendo que vocês usem o horário do dia 6 para fazer a avaliação. Já que não vamos ter aula normal. Vai ser o dia da prova, tá? Mas não necessariamente vocês têm que entregar no dia 6. Vocês vão ter um prazo para fazer essa avaliação. Com relação ao trabalho. Trabalho de olericultura e cultivo protegido. A data de entrega desse trabalho, dia 7 de abril. Aquele horário que a gente tem, tá? Mas data máxima, vocês podem me enviar antes. E esse trabalho, ele vai ser enviado por e-mail. Eu vou deixar todas as informações no class também. E esse trabalho vai ser... Você é individual. Cada aluno vai criar um podcast. Vocês sabem muito bem o que é podcast. Vocês são jovens aí. Podcast é áudios informativos, né? Tem muitas jornais que fazem podcast falando de determinados temas. E vocês vão criar um podcast dentro dos temas abordados dentro de alericultura. O que vai ter o tema desse podcast? Esse podcast, ele tem o objetivo de como se vocês estivessem fazendo ele para informar produtores de alericultas, né? Produtores, alericultores aí. Então, esse podcast, ele é informativo. O aluno, cada um de vocês, vai escolher uma alericula. Ah, já falando o valor. Ele vale cinco pontos, tá? Vai escolher uma alericula. Podendo ser qualquer alericula, né? Que seja cultivada aqui no Brasil. Pode ser tomate, pode ser batata, pode ser melão, morango, melancia, alface, couve, brócolis. Escolhe o primeiro ponto. Escolher uma alericula. Depois de escolher uma alericula, vocês vão falar sobre os seguintes tópicos dentro desse podcast. Sobre essa alericula. Como que é cultivada essa alericula? Como que é implementada essa área? Se é permuda? Se é semeando diretamente lá na área definitiva? Outro ponto. Quais as estruturas básicas que um produtor precisa para esse cultivo? É uma cultura que exige muita infraestrutura? Pouca? É de fácil cultivo? Outro ponto. E se vocês se preocupam não, que eu depois vou deixar escritinho lá todos esses pontos, tá? O potencial produtivo por área, né? Ah, tomate tem potencial ali para produzir, vamos falar, 30 toneladas por hectare, 70. Então, vocês vão falar o potencial produtivo, vocês vão pesquisar. E os desafios desse cultivo, dessa alericula que vocês vão escolher. Esses desafios vão desde a ordem de pragas, doenças, até também questão de custo de implementação desses cultivos, né? O tempo desse podcast, ele tem um tempo mínimo e um tempo máximo, mas também para fazer um jornal, né? Lá de 50 minutos falando sobre a cultura. É um podcast curto, informativo curto. Seria mesmo para o produtor ali, vamos, de maneira hipotética, escutar aquele áudio e trazer informações básicas. Não são todas as informações que ele vai ter naquele podcast, mas um informativo básico sobre aquela cultura. Então, esse podcast, ele tem que ter de 2 a 5 minutos de duração, tá? Não menos que 2. E aí, 5, eu coloquei o limite. Mas se passar um pouquinho, 6, tudo bem, tá bom? Eu vou deixar tudo isso descrito lá. Então, vocês podem ir pensando, é um trabalho, como eu disse, individual. Esse trabalho, além de valer os 5 pontos, ele vai contar a frequência desta semana. Isso. Apenas uma, Miguel. Você vai fazer toda essa parte informativa, falar sobre como é cultivada, as estruturas básicas para o cultivo. Se precisa, por exemplo, de uma estrutura de irrigação, tipo pivô, é gotejo. Sabe, eu vou explicar lá direitinho. O potencial produtivo e os desafios sobre uma cultura. Então, se você escolher o tomate, você vai fazer todo esse podcast em cima dessas informações sobre o tomate. Se você escolher alface, sobre alface, todas essas informações, tá? Se eu escolher, por exemplo, o melão, vai falar sobre a cultura do melão. Então, a primeira coisa é um olerículo e aí você vai fazer esse podcast em cima das informações sobre aquela olerículo. Esses pontos que eu pedi aqui e eu vou deixar lá no class também especificado, tá bom? E esse trabalho, como eu disse, para o dia 7 de abril, valendo 5 pontos e é individual. Alguma dúvida com relação a isso? Não? A senhora vai passar um PDF, né, explicando direitinho como vai ser ou não? Vou, como eu disse, vou também deixar lá no class, no mural lá, explicando, né, anexar também. Essa explicação lá, tá bom? O que precisa ter, duração, os pontos que tem que abordar sobre a olerícula que vocês escreverem. Tudo certinho lá, também vou deixar lá no class de alericultura para vocês. Ok? Mais alguma dúvida? Tranquilo, qualquer dúvida que também surgir ao longo do, da realização do trabalho, vocês podem me mandar, né, uma mensagem lá no WhatsApp que eu respondo vocês tranquilamente, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pontual, qualquer dúvida, né, professora? Pode ser dessa forma, aí a gente conversa. O que que eu sugiro para vocês? Antes de começar a gravar, né, o podcast, façam um roteirinho, né, façam a pesquisa, escrevam lá numa folha, dá uma boa estudada. Para fazer uma coisa, não ficar lendo também, vocês já viram o, quando alguém vai dar notícia, um jornalista, um podcast aí que a gente escuta. Pessoal, não fica aquela leitura, né, estuda, claro que vai ter o papel ali para te auxiliar, mas para falar de uma forma mais aí livre, né, sem ficar lendo exatamente da forma que tem escrito. Então, e esse áudio que vocês vão me mandar, vocês vão me mandar por e-mail. Por que que eu não vou falar para vocês me mandar por WhatsApp? Porque o e-mail vai ficar arquivado lá, é uma forma mais oficial, né, de receber esse trabalho. E por WhatsApp, às vezes, vai chegar muita coisa e eu não tenho um número de vocês todos, vocês salvo por nome, então fica mais fácil receber por e-mail que vocês vão colocar o nome completo de vocês. E lá eu vou avaliar, escutar áudio por áudio, tá? Só quem é tímido aí, não precisa se preocupar, não vou mostrar para ninguém, só a professora vai escutar e vai lançar a nota de vocês lá no sistema, ok? Vamos iniciar hoje a aula falando sobre o cultivo do tomate para a mesa de forma rasteira. Na semana passada nós falamos dos grupos de tomate, grupo cereja, grupo do tomate salada, grupo Santa Cruz, grupo agroindustrial. E a gente falou que o cultivo do tomate para a indústria, ele é feito de forma rasteira. E usa-se tomates de cultivares e híbridos que são de hábito de crescimento determinado. E para a mesa, é bem comum a gente ver regionalmente aqui, Berlândia, Araguari, sim, a gente vê mais o cultivo tutorado, que usa-se materiais de hábito de crescimento indeterminado. Mas existe o cultivo do tomate para a mesa de forma rasteira, inclusive aqui em Minas Gerais, nas regiões aqui de São Paulo, no estado de São Paulo também. Nós vamos falar quais as características desses cultivos de tomate para a mesa de forma rasteira. Questão de custo, inclusive é uma reportagem que eu trouxe da revista HF, né, hortifruti do ano passado, que eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Para a gente ver as informações sobre esse cultivo. O cultivo do tomate para a mesa de forma rasteira é feito usando híbridos que têm um hábito de crescimento determinado. E os custos desse tipo de cultivo saem bem mais barato para o produtor, porque ele não vai ter os gastos com a questão de tutorar esse cultivo, a mão de obra, o gasto de mão de obra vai ser menor. Então, nessa reportagem, depois eu até vou desmembrar essa parte dessa reportagem, vou deixar para vocês também no class, falando sobre o custo de cultivo do tomate rasteiro para a mesa. Mas lembrando, pessoal, que esse material, ele não é o mesmo lá usado para a indústria. Esse aqui é um material de hábito de crescimento determinado, mas com destino aí para cultivo mesa, de tomate para a mesa. E vai vender para os donos de sacolão, de supermercado, e a gente vai comprar, certo? Uma das grandes vantagens do tomate para a mesa de cultivo rasteiro é a questão dos custos. Esses custos são aí da ordem, né? Podem chegar até 60% mais baixos do que quando se faz o cultivo do tomate para a mesa de forma tutorada. A grande vantagem, então, desse tipo de cultivo de tomate para a mesa rasteiro é menor custos de produção e tem tido aí um cultivo em algumas regiões do Brasil expandindo esse cultivo, né? E também tendo aí uma boa adoção por parte dos produtores de tomate. Então, só para vocês terem, porque a gente falou muito sobre cultivo de tomate para a mesa, tutorado, mas para vocês terem conhecimento que sim, em vários municípios do Brasil também tem se cultivado tomate para a mesa de forma rasteira. Aí vocês vão lembrar que a professora falou que tomates de hábito de crescimento determinado, que são usados para esse tipo de cultivo rasteiro, eles vegetam, param de vegetar e florescem de uma forma quase que padronizada, né? Bem próximo ali ao ciclo de florescimento da maioria das plantas. Para o tomate, para a indústria, se colhe uma vez só de forma mecanizada, mas para o tomate rasteiro, para a mesa, faz a colheita manual, mas aí vai iniciar a colheita assim que os primeiros frutos estiverem começando a amadurecer e vai fazer uma colheita escalonada na área. Não vai colher de uma vez só, vai começar a colheita dos frutos começarem a ficar coloridos. Para o tomate, lá rasteiro para a indústria, faz a colheita quando boa porcentagem deles estão maduros. Mas nesse cultivo rasteiro para a mesa, inicia-se a colheita assim que os primeiros frutos começarem a apresentar, a gente fala de fruto colorido, quando ele começa a sair do verde e entrar naquela coloração meio avermelhada, laranjada. Então faz várias colheitas na mesma planta e é feito manualmente, diferente da colheita do tomate para a indústria, né? Que espera a maioria dos tomates estarem vermelhinhos e colhe tudo mecanicamente. Os custos de produção desse sistema, como eu disse, eles chegam a ser 60% mais baixos que o tomate tutorado, o tomate que fala em varado, que ele é usado aquelas estacas de bambu para tutorar. É uma estratégia vantajosa para o produtor em relação de economia, de custos, vai gastar muito menos com mão de obra, porque o tomate tutorado tem a mão de obra para amarrar, para fazer as desbrotas desse tomate, então reduz o custo de produção, né? O tomate, nesse forma de cultivo, permite aí, então, uma rentabilidade boa para o produtor. A irrigação, ela pode ser feita por pivô central, geralmente, né? É feita via pivô central. E a produtividade média desses tomates rasteiros, ela vai girar em torno aí de 80 toneladas por hectare, tá? Só que em algumas regiões, dependendo do clima da época de cultivo, a gente sabe que os cultivos do outono e inverno tem menos problemas sanitários, né? Pelas condições climáticas, podendo chegar a produzir até 100 toneladas por hectare, tá? Então, era só falar sobre isso, porque às vezes eu falo tanto de cultivo de tomate mesa doutorado, que até, assim, às vezes fica parecendo, não, que tomate rasteiro não se cultiva para mesa. Tem, sim, produtores fazendo esse cultivo. E, com relação aos custos, esses custos são mais baixos, né? Como eu disse para vocês. É só uma... Depois eu vou desmembrar esse PDF aqui, que é de uma revista. Ou talvez eu coloque todo o material, porque tem muitas reportagens interessantes nessa revista aqui, tá? Acho que eu vou pôr toda a revista lá, inclusive no virtual também, e no class. Para quem quiser ler mais, aqui tem informações de como cultivar pimentas, tem informações aí sobre cultivo de mamão orgânico, a reportagem que eu acabei de falar com vocês sobre o tomate rasteiro para mesa, uso de abelhas na polinização de tomates dentro de casa de vegetação, óleo de nin, né? Para controle de trips em alface hidropônica. Tem várias reportagens muito interessantes. Até a questão do consumidor preferir cebolas redondas e uniformes, que a gente vai estudar cebola também dentro de alericultura. Então, tem muito assunto interessante. Eu vou colocar toda essa revista lá para quem interessar a ler, né? mais sobre essas várias matérias aí da revista Hortifruti de agosto do ano passado, tá? Vou fechar essa aula aqui e vamos continuar, né? Falando do cultivo do tomate e da onde paramos, né? Falamos na semana passada de produção de mudas. A qualidade das mudas de tomate é um insumo básico, né? Para iniciar um cultivo de sucesso, um cultivo de potencial produtivo. Isso para qualquer cultura que se inicia por mudas, né? Muda que é produzida em viveiros que seguem as exigências sanitárias para que essas mudas cheguem com boa qualidade no campo e se desenvolvam bem, tá? Essas imagens aqui foram de um cultivo de tomate que nós fizemos com uma turma, acho que foi em 2018 ou 2019, com a turma do terceiro ano, mostrando esses sintomas aí de bacteriose no tomate. Bacteriose, a gente vai falar de doença e tudo, mas eu queria mostrar aqui porque é uma doença muito comum da cultura do tomate e é uma doença que exige muito controle, pois causa desfolio intensa, né? Os primeiros sintomas observam-se nas folhas mais baixeiras do tomate porque são bactérias que estão ali no solo e com os respingos da chuva e até da água de irrigação. Essas bactérias vão ali entrar na folha do tomate e começar a colonizar. Só que essa doença tem que trabalhar de forma preventiva com o uso de cúpricos, né? Produtos à base de cobre para proteger os tecidos da planta e também alguns produtos curativos para reduzir o desenvolvimento dessas bactérias na planta. Só que tem uma doença foliar também causada por fungo que tem sintoma muito parecido com a bacteriose. Essa bacteriose, vocês estão vendo aí. Todo mundo que já plantou tomate no fundo do quintal na época mais úmida, na época de chuva às vezes até na época seca também aparece já observou esses sintomas aí de folhas manchadas, essas manchas, né? E essa doença, tanto causada por fungo como por bactéria ela vai desenvolvendo nos folhilos ali do tomate e vai matando o tecido, causando uma desfolha intensa se não fizer nenhuma medida de controle, né? Dessa forma, planta com menos folha, menos produção de tomate. Então tem que ter um... É uma preocupação bem grande dos produtores para o controle dessas doenças foliares. Mas como identificar se esses problemas nas folhas do tomateiro são causados por fungos ou por bactérias? Porque as medidas adotadas vão ser diferentes, né? A preventiva, não. O uso aí de cúpricos, né? Vai ajudar a prevenir tanto a bactéria como o fungo. Mas é importante saber o que está atacando a sua lavoura para também tomar medidas de controle. Quando esses problemas nas folhas são causados por fungos geralmente são aí os fungos do gênero septória como septória licopérsia. Quando é causado por fungo é observado no centro da lesão esses pontinhos pretos aqui que é chamado de piquinídeos que são as estruturas do fungo. Quando é causado por bactérias você vai observar a mancha foliar mas não vai observar o piquinídeo que é essa estrutura do fungo no centro da lesão. Dessa forma, você observando com bastante cuidado essas manchas foliadas vai saber ah, isso aqui é uma doença foliar do tomate causada por bactéria ou por fungo é uma bacteriose ou uma doença fúngica. Quando a gente tinha as aulas práticas se eu não me engano um dos anos que a gente observou era, na verdade, era bactéria. Mas em um outro eu lembro de encontrar com bactéria e por fungo. Acontece, os dois micro-organismos estarem causando os problemas. Então, se você tiver aí uma plantinha de tomate no quintal e tiver com essas manchas foliares comece na folha baixeira e vai disseminando para as folhas para o restante das folhas se não fizer um controle observe. Se tiver esses pontinhos escuros no centro da lesão esses pontinhos é chamado de piquinídeos é a estrutura do fungo é uma doença fúngica. Se não tiver essas estruturas é porque é causada por bactéria. Os piquinídeos, essa estrutura do fungo é um ponto-chave para a identificação da septoriosa do tomate. Ocorre septoriosa em condições de alta umidade vai ter desenvolvimento tanto de bactéria tanto do fungo mas então para identificar é importante observar isso essas questões. A bacteriosa pode se manifestar não só na folha nos frutos de tomate também os pontos em volta do alvo e do fruto também pode desenvolver essa bactéria. Se essa bactéria não for controlada ela pode causar uma quebra de produção alta em ordem de 30% de produção mas dependendo da ordem de danos pode até ser mais que isso porque vai causar uma desfolio intensa na planta. As condições que favorecem a bacteriosa do tomate temperaturas aí entre 18 e 24 graus alta umidade ferimentos causados por exemplo quando tem uma chuva de granizo e vai rasgar os folhilos do tomate ali é porta de entrada para a doença aqueles danos. Outra condição sabe quando você aqueles dias que amanhece aquela névoa ali nas baixadas que a gente fala é tipo um nevoeiro mesmo que lá é muita umidade relativa do ar naquela área e aquelas condições favorecem muito o desenvolvimento da bactéria ali na planta. Para controlar aí você fala para controlar bacteriosas a fungicida pois é os fungicidas à base de cobre eles são protetores eles vão proteger a superfície das folhas e dessa forma reduzir a infecção dessas folhas dos outros tecidos da planta dos frutos da entrada dessa bactéria. então sim os fungicidas cúpricos são usados como protetores da entrada das bactérias. Aqui só algumas fotos de cultivo de tomate rasteiro para a indústria tá mas lembrando que como a gente acabou de como a professora acabou de falar pode-se utilizar essa forma de cultivo mas com híbridos diferentes voltados para o mercado de mesa ser feito o cultivo rasteiro para tomate mesa só que aí a colheita é feita manualmente e não vai colher de uma vez só vai fazer várias colheitas ali sempre colhendo os frutos que estão começando o seu ponto de maturação. Essas imagens aí mostrando o fruto de tomate para a indústria verdes ainda nem desenvolvimento e vou abrir aqui o outro material para a gente dar continuidade vocês estão conseguindo ver certinho que eu abri aqui estava meio travada a imagem estão conseguindo escutar ver os slides tudo certinho? Alguém me avisa aí só para saber se vocês estão conseguindo acompanhar sem problemas aí a aula A senhora já está apresentando? Não, não estou falando assim o que eu estava falando antes vocês estão escutando o normal? Está tudo certo porque na hora que eu voltei aqui eu vou me travar da tela só para saber então está bom obrigada quem me deu um ok eu parei a apresentação para me abrir um outro material aqui e a gente já já vou compartilhar de novo com vocês nós vamos falar sobre o transplantio das mudas de tomate vocês lembram que eu mostrei na última aula que tem para o transplantio semi-mecanizado usado em áreas de áreas maiores de cultivo em áreas de tomate industrial principalmente usa-se transplantio em áreas também de tomate rasteiro para mesa costuma-se usar essa forma de transplantio semi-mecanizado para tomate mesa tutorado a forma de transplantio é manual mudinha por mudinha ali na área de cultivo então nosso próximo tópico é a questão do transplantio das mudas de tomate falei já bastante sobre essa questão da importância de mudas de qualidade essas mudas a maioria dos produtores eles não vão fazer suas próprias mudas eles vão comprar essas mudas de viveiros essas mudas produzidas nos viveiros são produzidas em bandejas de isopor usando substrato adequado e essas mudas não são produzidas a céu aberto são produzidas em casa de vegetação essas casas de vegetação são estruturas de cultivo protegido e com tela anti-afídio em volta o que essas telas anti-afídio para evitar entrar mosca branca pulgão para evitar transmissão de doenças para esses insetos vetores evitar entrar também pragas que causam danos diretos que vão ali danificar as folhas danificar o caule da planta então é um ambiente controlado a fase ideal de transplantar as mudas isso até pra vocês que forem produzir suas mudinhas pra fazer um cultivo doméstico de tomate o ideal que essa muda na hora de ir pro canteiro definitivo pra canteiro não pra área porque não precisa fazer o canteiro pra plantar o tomate pra ir lá pra área definitiva ele tem que estar com o desenvolvimento adequado do sistema radicular se você vai plantar fazer essas mudinhas em bandejas mas essas mudas de forma doméstica pra você fazer um cultivo doméstico elas podem ser feitas de forma adensada num pedacinho de um canteiro até mesmo num vazinho você pode semear ali de forma adensada quando essa mudinha estiver com quatro a cinco folhas definitivas o que é as folhas definitivas? você desconta a folha cotiledonar que é aquela primeira que tem as primeiras folhinhas lá embaixo quando ela está com quatro a cinco folhas definitivas é momento de poder transplantar isso lá na sua casa se você quiser fazer de forma caseira essas mudinhas pode fazer da forma que eu disse semeia de forma adensada num vazinho não pode ficar tão adensado que na hora de tirar uma muda você vai acabar danificando a outra dar um espaçamento ali pro desenvolvimento delas e fazer um ralê também quando ocorrer a emergência dessas mudas deixar algumas desenvolverem no vazinho quando elas já tiverem ali quatro a cinco folhas definitivas transplanta pro local definitivo que pode ser inclusive um vaso só que o vaso vai ter uma plantinha só ou um ali num outro espaço que você tiver essas mudas quando a gente fala de cultivo comercial elas também seguem só que elas não são feitas de forma adensada são feitas em bandejas e elas estão prontas pra ir pro campo quando elas estão com essas características de quatro a cinco folhas definitivas na hora de transplantar essas mudas até lá no campo de forma comercial é feito assim e também se a gente for iniciar seu cultivo doméstico você vai fazer isso não vai transplantar todas as mudas vai escolher as mais vistosas mais vigorosas e vai fazer o transplantio então na hora de fazer o transplantio vai eliminar mudas que estão muito grandes muito passadas estão ali com oito nove folhas definitivas mudas que estão quebradas mudas que estão tortas essas aí vocês já vão eliminando isso lá no campo nas áreas comerciais também é feito dessa forma as mudas produzidas como eu disse em sementeira que é pra uso doméstico essas mudinhas que você vai semear ali de forma adensada transplantar depois elas tem qualidade bem inferior aos produzidos em bandejas porque elas vão ter tamanho despadronizado na hora que você vai retirar ela do solo não é só não pode arrancar assim puxar de uma vez tem que tirar um pouco do solo em volta dela pra transplantar e você vai transplantar no local próximo onde foi produzida a muda isso pra lavoura comercial não funciona pra lavoura comercial tem que comprar as mudas feitas em bandejas onde essas mudas vão chegar com boa qualidade com um sistema radicular bem desenvolvido pra transplantar vai ser muito mais fácil e além de ter um pegamento muito melhor dessas mudas que são desenvolvidas em bandejas essas mudas produzidas em bandejas que vão ficar com o sistema radicular bem compacto formam um porrãozinho as raízes elas desenvolvem em volta do substrato um substrato equilibrado com nutrientes um substrato que também tem que ter condições de armazenamento de água ao longo do dia um bom substrato vai garantir uma boa muda semente de qualidade irrigações adequadas nutrição adequada dessa muda vai ter como resultado uma muda de qualidade o transplante então é a operação de tirar essas mudas ou de uma bandeja ou de quando você está fazendo de forma doméstica de um local que você semeou sementinha de forma adensada e colocar no local definitivo onde essa planta vai desenvolver e produzir os frutos o transplante de mudas manual é o mais comum para lavouros de tomate mesa tutorado e tem o transplante semi-mecanizado que é feito em áreas de cultivos de tomate para a indústria que eu já mostrei imagens inclusive dessa operação de transplantio ele fica muito mais barato porque o rendimento é muito mais alto para você pensar aqui em uma relação para transplantar um hectare de tomate manualmente vai levar muito gasto de mão de obra e muito tempo muitas horas de trabalho agora uma transplantadeira semi-mecanizada que não tem ela totalmente mecanizada tem que ter a pessoa para colocar nas mudinhas distribuindo ela ela consegue transplantar 120 mil mudas por dia que é cerca de 4 hectares então o rendimento é muito mais alto com menos gasto de mão de obra e garante ali plantar praticamente aquela área de uma área de pivô dependendo do tamanho do pivô uma parte daquele pivô em um dia esse tipo de transplantio semi-mecanizado ele foi implementado no final da década de 90 e tem sido muito utilizado nessas áreas de cultivo de tomate rasteiro para mesa como falei o rasteiro para mesa e também o tomate rasteiro para a indústria onde todo o trabalho desde o preparo do solo o sucamento a adubação vai ser toda feita de forma mecanizada com o auxílio do homem para transplantar nessas mudas essa imagem inclusive já mostrei para vocês as mudinhas chegando na área de cultivo e tomate para a indústria todas em bandejas de essa aqui não é uma bandeja de isopor mas é uma bandeja de polietileno um plástico mostrando detalhe da muda pronta para ser transplantada e aqui já mostrei inclusive essa imagem o transplantio semi-mecanizado dessas mudas na área de cultivo coloca as bandejas e essas bandejas à medida que vai acabando as mudas vão sendo substituídas com bandejas que estão com mudas e as mudinhas vão sendo colocadas ali num local onde ela já cai e já vem sendo enterrada ali e vai um trabalhador fiscalizando se está caindo as mudinhas todas vão estar ficando sem local cai a mudinha e se ficar alguma falha ele vem transplantando então esse transplantinho semi-mecanizado ele tem um alto rendimento diário de trabalho isso aqui já mostrei essas imagens para vocês com 20 dias depois de transplantado 40 dias o tipo de irrigação mais usado para o tomate rasteiro que é o pivô central outra questão na hora de transplantar manualmente isso vale para todas as culturas tá para transplantio de muda vou transplantar um maracujá vou transplantar uma laranjeira vou transplantar uma mudinha de alface de couve tem que ter cuidado pessoal na hora de transplantar você não colocar a terra acima do colo da planta que eu colo aquela parte ali entre o sistema radicular e o início do caulo tem que colocar o solo na hora do transplantio só ali no limite entre a raiz e o início do caulo você não pode cobrir parte do caulo na hora de transplantar eu via muito isso nas práticas que a gente tinha quando estava tendo aula presencial com os alunos da disciplina de agricultura você não pode colocar a terra acima do colo porque ali naquela região é muito sensível e pode quando você coloca o solo próximo daquela região os micro-organismos causadores de doenças que estão ali na terra podem ali desenvolver uma doença e matar a sua mudinha e a gente então deve colocar o solo só para tampar a região do sistema radicular isso para qualquer tipo de muda vou transplantar uma muda de maracujá uma muda de laranja uma muda de goiaba de pimenta de pimentão qualquer mudinha isso vale tá para evitar doenças só para cobrir ali não deve cobrir o colo da planta tem que ficar no limite do sistema radicular adubação de plantio adubação de fundação né ela tem que ser feita o ideal de 3 a 7 dias antes do plantio plantio após 7 dias de adubação não deve fazer também essa adubação muito muitos dias antes por exemplo 20 dias antes porque você vai ter uma perda de nutrientes principalmente nitrogênio por lixiviação por perdas para o ambiente então tem que fazer essa adubação próximo do plantio para evitar então uma questão as fontes de fósforo você sabe que o fósforo é pouco móvel no solo então esse fósforo tem que entrar ali na adubação de plantio para que fique próximo as raízes e que essa absorção seja realizada pela planta né espaçamento isso é importante qual que é o espaçamento utilizado é no cultivo de tomate mesa tutorado usado usado ali os bambus para tutoral até o fitilho usa-se de 1 a 1 e 20 entre as fileiras e de 40 a 70 entre as plantas na fila na linha de cultivo tem essa variação de acordo com o material usado porque tem plantas que tem um porte ali um sistema foliar mais denso e também está relacionado com até a prevenção de doenças quanto menos adensado se você tem uma área com muito problema de doença foliar doença nos frutos ali e vai plantar numa época de verão quanto mais você adensa esse cultivo forma um microclima muito favorável para doenças aqui algumas recomendações para os tomates do grupo Santa Cruz 1 metro entre fileira e de 0,60 a 0,70 metros entre plantas para o grupo Santa Cruz pode-se utilizar uma ou duas mudas por cova ou deixar a planta desenvolver com duas hastes na hora de fazer a desbrota porque a desbrota é feita para deixar a planta com uma haste só mas para os tomates do grupo Santa Cruz tem produtor que deixa desenvolver duas hastes principais então vai desbrotar tirar todas as outras e deixar duas hastes principais desenvolvendo realizando desbrota para tirar as outras dos tomates que pertencem ao grupo salado utilizado um metro entre fileiras e 50 centímetros de plantas na fila mas claro que para cada híbrido tem uma recomendação mais adequada de espaçamento então é preciso observar isso também e deixa eu mostrar isso aqui é uma imagem de tomate doutorado com alguns dias de transplante uns 15 dias de transplantio aqui já um tomate com mais dias após o transplantio já sendo doutorado aqui não é bambu mas é madeira que é utilizado você tem que ter cuidado também quando vai usar madeira gente tirar madeira do cerrado é crime ambiental então tem que ter cuidado com isso por isso que muitos optam pelo bambu que além de ser fácil tem produto tem gente que vende os bambus já prontinho para ser utilizado ali como tutor e aqui tutorado com fitilho então essa definição de espaçamento adotado na hora de fazer um cultivo que vai ser tutorado com mudos de bambu por exemplo ele já vai ser instalado os tutores ali antes de transplantar as mudas obedecendo esse espaçamento entre um tutor e outro aqui na linha já vai ser o espaçamento onde vai ter uma planta e outra então já vai instalar ali o sistema de tutor obedecendo esse espaçamento entre plantas aqui no cultivo a campo mas usando uma forma de cultivo protegido que é o mushing que é essa cobertura do solo com esse plástico que tem várias vantagens uma delas é redução da perda de água para o ambiente redução da lexiviação de nutrientes e outra redução do desenvolvimento de planta da linha você não vai ter planta da linha crescendo aqui nessa linha de cultivo vocês estão vendo aqui é um tomate o mushing é uma forma de cultivo protegido tá e aqui tomate tudo dourado usando bambu e aqui no mushing faz a abertura de acordo os orifícios feitos sobre o plástico aqui faz o levantamento do canteiro cobra esse canteiro com o mushing tem até implementos que já fazem esse trabalho de colocar o mushing implementos aí acoplados ao trator faz os orifícios considerando o espaçamento que vai ser transplantado esses tomates na linha nessa imagem inclusive naquele vídeo que eu passei na semana passada para vocês de cultivos em caso de vegetação em caso de vegetação é outra forma de cultivo protegido né aqui tem uma planta por vaso né então transplante é feito manualmente nesses vasos esse sistema aqui é um sistema hidropônico né de cultivo de tomate para essas plantas de porte alto na hidroponia como também foi falado na última aula precisa usar um substrato inértico uma casca de coco né triturado e todos os nutrientes que vão nutrir essa planta vem ali no fluxo de juntamente com a água onde é balanceado esses nutrientes e ali distribuídos ao longo do dia o tomate rasteiro é feito o tomate para a indústria ou o tomate rasteiro para a mesa né que falamos hoje no início da aula usa-se fileiras simples e geralmente adota o espaçamento entre um metro entre as linhas e 20 centímetros entre as plantas outros produtores preferem deixar 30 centímetros entre as plantas aumenta esse espaçamento um pouco maior vai aumentar a eficiência na hora de pulverizar por exemplo um fungicida um inseticida com esse espaçamento um pouco maior possibilita um alcance maior desses defensivos para proteger a planta e também para controlar pragas e doenças né também tem o a forma de cultivo do tomate rasteiro em fileiras duplas que é o seguinte é um metro e trinta entre as fileiras duplas 50 centímetros entre as fileiras entre as duas fileiras duplas e 30 centímetros entre as plantas na fileira deixa eu ver se eu tenho aqui nessa imagem de tomate industrial vocês estão vendo que a fileira é simples é o mais usado para o cultivo do tomate rasteiro aqui um espaçamento de geralmente um metro entre as plantas entre as fileiras de cultivo entre as plantas aqui na fileira de 30 centímetros 20 centímetros um trato cultural muito importante para o cultivo geral das culturas né mas para tomate ainda é mais eu diria assim imprecedível né como está mesmo no inotivo porque o tomate é uma cultura que é acometida por um grande número de patógenos e um grande número de pragas a rotação de cultura vai favorecer quebra de ciclo de doença e quebra de ciclo de pragas específicas do tomate as pragas que tem como hospedeiro e tomar praticamente o tomate ali né são mais restritas a cultura quando você vai fazer essa rotação é importante pensar o seguinte não cultivar plantas da mesma família botânica o tomate é uma da família das solanáceas assim como a batata pimentão pimenta então o ideal é você rotacionar com plantas de famílias diferentes porque quando você planta o tomate depois vem com o cultivo da batata por exemplo muitas doenças do tomate são doenças da batata então você não vai quebrar um ciclo de patógenos ali que causa doenças na verdade você está contribuindo para aumentar a incidência de doenças né então nessa rotação adotar plantas de famílias botânicas bem diferentes é muito importante para quebrar o ciclo de doenças para que não vai assim resolver seus problemas não não vai ser 100% resolvido seus problemas não porque muitas doenças se hospedam em planta daninha se hospedam ficam no solo ali em resto de cultura por tempos na hora que você volta a ter tomate vai voltar a dar problema mas reduz um pouco os problemas sanitários tá então é importante é uma da rotação de cultura é uma medida cultural de manejo de doença e manejo de pragas a medida importante né para redução aí desses problemas sanitários como eu disse o ideal é rotacionar com plantas de famílias botânicas bem de famílias botânicas diferentes uma opção seria plantar por exemplo gramíneas milho em rotação com o tomate podendo até ser o milho doce né que é também fornecido para a indústria para processamento ali fazer os latados de milho doce em conservo pode ser até se o produtor também cria por exemplo bovinos na sua área ele pode fazer uma rotação com pastagem em colonião uma branqueária né se ele tem essa atividade nessa propriedade ele vai essa rotação o produtor vai se adaptar para fazer de acordo com o que ele tem de interesse econômico também ele não vai fazer uma rotação para uma cultura que não é do ramo dele se ele é um produtor apenas de olerico ele não vai plantar pastagem ali porque não vai ter fundamento para ele né então ele vai plantar por exemplo um milho para colher verde vender para quem faz pamonha para quem faz cural então ele vai adaptar esse cultivo de acordo com o que ele é a atividade dele ali na área tá plantar também outras graminhas como sorvo se for de interesse econômico para ele né seria interessante mas evitar fazer uma rotação com plantas da mesma família botânica tá então isso para não é só para tomate não isso vale para outros cultivos também quando você vai quebrar ciclos de doenças é sempre importante fazer rotação com plantas de famílias botânicas diferentes para a gente dar continuidade hoje falamos sobre produção de mudas falamos sobre rotação de cultura transplantio de mudas vamos falar de anomalia fisiológica da cultura do tomate é preciso entender o que é uma anomalia fisiológica né anomalia fisiológica são problemas são doenças abióticas da cultura do tomate não é causada por fungo não é causada por bactéria é causada por desbalanços ali nutricionais por aspectos ligados também a temperatura aspectos ligados a fatores não vivos né ambientais nutrição estresse hídrico tudo isso ocasiona pode ocasionar anomalias fisiológicas na cultura do tomate a primeira anomalia que nós vamos falar estão vendo aqui essa imagem é uma das anomalias bem comuns da cultura do tomate e é chamada de podridão apical ou fundo preto do tomate quando você olha essa imagem você vai falar nossa isso aí é um fungo uma bactéria que está desenvolvendo nesse tomate né mas não essa anomalia fisiológica ela é causada basicamente pela carência de cálcio na porção apical do fruto ela sempre vai acontecer ali na parte final do fruto no fundo né por isso chama podridão apical o fundo preto é muito comum ocorrer essa anomalia fisiológica na cultura do tomate e o sintoma é observado essa mancha escura né ela é com aspecto endurecido e seca na extremidade do fruto é bem visível desde a formação do fruto é que vocês estão vendo frutos recém-formados começando seu desenvolvimento frutos de tomate e já com essa essa parte escurecida na parte final ali do fruto de tomate essa anomalia os frutos ficam inviáveis para ser comercializados tá eles perdem valor econômico e quando isso é observado começa a se observar nas pencas ali e tem como você corrigir essa deficiência nutricional para evitar que os próximos frutos das próximas pencas apareçam com esse mesmo sintoma e mostrando outros frutos né com essa mesma anomalia fisiológica o problema né que então a causa desencadeia é a questão da deficiência nutricional do cálcio a deficiência hídrica também no sol pode favorecer essa anomalia porque as baixas concentrações de água no sol vão prejudicar a utilização do cálcio que está no sol então a suplementação né a nutrição de cálcio no solo é essencial para a cultura do tomate a calagem por mais que seu solo esteja com pH ótimo mas tem que observar a quantidade de cálcio desse sol se está sendo ideal para a cultura do tomate para evitar o desenvolvimento dessa anomalia aqui os frutos jamais desenvolvidos né que começa a observar aquele sintoma lá na fase inicial mas aqui os frutos mais desenvolvidos e com a presença dessa anomalia que é o fundo preto mas o cálcio ele pode ser suplementado ao longo do cultivo você fez uma boa adubação uma calagem para suplementar cálcio magnésio e corrigir a acidez mas o meu tomateiro está com esse problema pode fazer o uso de cloreto de cálcio tá para ser uma suplementação via adubação foliar para que esse problema não ocorra nas outras pencas do fruto de tomate essas que estão com sintomas não vai ter reversão mas para evitar que nos frutos das próximas pencas superiores ali desse tomate para a mesa né ocorra esse mesmo problema outra anomalia fisiológica é essa que vocês estão vendo a foto aí que é chamado de loco aberto loco aberto é que não ocorre um fechamento adequado do tecido do fruto e esse loco aberto é uma doença abiótica causada por deficiência de boro esse loco aberto ocorre principalmente em tomates do grupo salada que são pluriloculares lembra o que que loco aquelas divisões internas no tomate onde estão as sementinhas essa ocorrência para reduzir uma formação tem que fazer uma boa adubação com boro e também suplementar esse boro quando observar alguns frutos com essa anomalia fazer a suplementação usando por exemplo o bórax que é uma fonte de boro e também hoje nós temos no mercado materiais híbridos que tem resistência a essa anomalia fisiológica queda de flores e frutos muitos fatores podem levar a queda de flores e frutos do tomate temperaturas muito elevadas desequilíbrios nutricionais como excesso de hiene como deficiência também para evitar esses problemas deve ser ter um equilíbrio nutricional da planta a deficiência hídrica também pode ocasionar queda de flores e frutos então uma boa irrigação bem adequada bem que seja bem dimensionada para a lavoura frutos amarelados outra anomalia fisiológica e eu já falei sobre essa anomalia os frutos amarelados são formados quando o cultivo do tomate é feito em regiões muito quentes com temperaturas acima de 28 graus com essa temperatura muito alta ocorre a inibição da produção do licopeno que é o componente que dá o pigmento vermelho no tomate e aí continua a produção e favorece a formação do pigmento amarelo que é o caroteno então regiões muito quentes com temperaturas acima de 28 graus celsius com temperaturas noturnas também muito altas favorece a formação desses frutos amarelados frutos ocados deixa eu mostrar aqui uma foto dos frutos ocados eu não tenho foto de fruta ocada aqui não mas o que pode ocasionar esses frutos ocados o que é esse fruto ocado quando você corta o tomate você tem o fruto com pouca semente é um fruto que tem um baixo peso isso comparado com um fruto normal formação de tomates com espaços no interior você corta ele ele tem pouca semente ele é um fruto leve o que ocasiona essa anomalia é excesso de nitrogênio é o excesso o nitrogênio em uma quantidade não equilibrada com potássio por exemplo temperaturas extremas durante um período curto por exemplo um dia muito frio depois de dois dias muito calor essa variação de temperatura muito brusca na área de cultivo né e também o excesso de umidade no solo solo mas com excesso de água pode ocasionar esse anomali frutos rachados aqui tem uma imagem quando você olha isso aqui às vezes se você não fez a unidade curricular de laricultura né você vai falar não sei deve ser alguma doença mas essas essas rachaduras né ocasionadas e também essas rachaduras vocês veem aqui de um formato arredondado próximo aqui do pedunco é ocasionado principalmente por flutuações anterior de água do solo onde o fruto ele vai ter variação muito grande na turgescência do tecido murcho tá com deficiência hídrica depois volta com a irrigação ele vai adquirir uma turgescência ali na casa aí depois logo depois passa dois dias vem com problema na irrigação que quebrou lá sua bomba né ou teve um problema nas doutoras lá no seu sistema de irrigação e ficou sem água dois dias então uma variação muito grande no teor de água ali no solo interferindo diretamente no teor de água nos tecidos da planta dos frutos então essa variação na no teor de água do tecido do fruto gera essas rachaduras frutos com escaldadura imagina não tá muito boa mas aqui nesse fruto por exemplo ele tá um fruto com a casca toda murcha né esses frutos com escaldadura é quando por exemplo a planta passou por algum problema até de doença mesmo biótica que levou uma desfolha intensa e a os frutos ficaram muito expostos ao solar direto então sem essa proteção das folhas ali da planta vai receber muito sol diretamente em uma parte do fruto e aquele sol intenso sobre a parte da casca do fruto vai causar uma escaldadura o tecido ele fica danificado da casca né e essa escaldadura ela pode acontecer tanto em tomate doutorado como em tomate rasteiro que tenham tido problema com perdas de folhas e deixam os frutos muito expostos amarelo baixeiro essa anomalia causada por deficiência de magnésio o magnésio como vocês sabem ele transloca das folhas ele tem mais da parte mais velha para as folhas mais novas com rapidez se a planta se tiver uma deficiência desse nutriente no sol os primeiros sintomas vão ser observados na parte mais baixeira para reduzir esse problema fazer uma adubação equilibrada ou se na análise de sol identificar uma baixa quantidade de magnésio o ideal seria usar um calcário dolomítico para a suplementação porque o dolomítico ele tem mais teor de magnésio ou usar uma outra fonte de magnésio ali para a suplementação desse nutriente enrolamento das folhas baixeiras do tomate é muito comum em tomate torturado não é observado em tomate rasteiro e é ocasionado nas fileiras de cultivo mais expostas à luz solar da manhã tem sido demonstrado que quanto mais severa a podo nas partes vegetativas mais ocorre essa incidência das folhas baixeiras isso ocorre pela incidência do raio solar que leva a esse enrolamento das folhas baixeiras fitotoxidência por resíduo de herbicida isso aqui pode ocorrer com o uso por exemplo de um herbicida em uma outra cultura que teve uma deriva para o seu cultivo um herbicida que não é seletivo à cultura do tomate aplicou numa cultura ali próxima e teve a deriva outro problema que na cultura anterior se usou um tipo de herbicida que tem ali um longo período residual no solo que pode ocasionar uma fita nas suas mudinhas de tomate então é preciso ter esses cuidados com relação ao tipo de herbicida que você vai usar na área ou que vai usar ali num cultivo próximo para evitar esses problemas de uma fitotoxidez ou em casos mais graves até matar a planta de tomate por uma deriva de um produto ali aplicado em uma área adjacente uma área próxima por exemplo aqui o esterco bovino de áreas de pastagem onde zoe o herbicida que o tomate é susceptível aí nas fezes ali do animal vai os resíduos do herbicida porque o animal pastou ali esse capim que tinha usado um herbicida ele vai usar esse esterco lá no tomate até isso pode causar uma fito ali no tomate esses distúrbios fisiológicos nós falamos essas anomalias como vocês viram tem causas diferentes então tem que ter uma tensão com balanço nutricional balanço é a questão da irrigação equilibrada até o controle de doenças bióticas para evitar desfolia dessas plantas porque a desfolia vai favorecer por exemplo a escaldadura de frutos então tudo isso são medidas para evitar perda econômica porque esses distúrbios fisiológicos também ocasionam grandes perdas econômicas na produtividade e na qualidade como vocês viram lá o fundo preto que é deficiência de cálcio os frutos que estão com aquela com esse aspecto né eles não tem valor comercial então fazer um bom um bom acompanhamento da lavoura que não significa que você tendo algumas pencas lá do seu tomateiro com essa deficiência está tudo perdido não uma suplementação de cálcio né é um cloreto de cálcio alguma outra fonte de cálcio que seja aí que pode ser utilizado em adubação foliar você vai suplementar esse cálcio na planta e vai acabar com esse problema então tem que ser feito um monitoramento constante tanto para doenças bióticas falas para fungos bactérias né vírus como para esses problemas abióticos né de desequilíbrios nutricionais para que o produtor tenha ali alto rendimento e consiga pagar os seus custos de produção e sobrar um bom dinheiro no final o que eu quero perguntar agora para vocês é até uma curiosidade vocês lembram que a gente falou de cultivo de tomate no verão e cultivo de tomate no outono e inverno né essas duas épocas de cultivo de tomate para a mesa e para a indústria esse cultivo apenas agora já estão sendo implementadas as áreas né no outono e inverno planta no outono e colhe lá no inverno vocês pensando como produtores de tomate um questionamento que sim nem todo mundo precisa responder mas quem quiser se manifestar participar a pergunta é a seguinte se você como produtor de tomate tivesse a opção de plantar você tem a opção né de plantar tomate para a mesa na época de primavera verão ou outono e inverno considerando que na primavera verão muitos produtores vão plantar tomate então você vai ter um grande volume de tomate no mercado seu tomate vai ter preço mais baixo mas você vai produzir mais ou você arriscar assim na primavera verão você vai ter mais problemas sanitários vai produzir menos na verdade né só que tem muita gente produzindo na época do verão então você vai ter uma oferta alta e seus preços vão ser baixos né peraí eu confundi aqui deixa eu reformular eu dei uma confundida aqui na história vamos primeiro vou falar só o cultivo de verão e o cultivo de outono para ficar mais fácil você tem essas duas opções de cultivo do tomate e mesa no verão você tem um problema de ter mais incidência de doentes você vai gastar mais para produzir e provavelmente você vai produzir menos só que tem menos produtor que planta no verão exatamente por ter muito problema sanitário então tem muito produtor que foge de cultivar tomate nessa época só que você como vai ter menos oferta de tomate no mercado você vai conseguir vender seu tomate melhor essa é a primeira situação cultivo de tomate no verão menos produtor plantando maior valor de venda só que você tem mais problema sanitário e mais risco de perder a sua produção e outra situação é plantar no outono onde você tem condições climáticas mais favoráveis para o tomate onde tem um grande número de produtor que vai plantar tomate então você vai ter mais oferta no mercado e quando tem mais oferta seu preço é mais baixo só que você vai gastar menos com controle de praga de doença eu pergunto quem quiser se manifestar se você fosse produtor você arriscaria plantar no verão e o que você produzir você tem um preço maior para vender e tem menos gente menos produtor naquela época ou produzir no outono você vai produzir muito com menos problemas sanitários só que você sabe que muito produtor vai plantar naquela época você vai receber menos pensando na ordem econômica qual que você arriscaria plantar tomate no verão ou tomate no outono quem quer se manifestar e falar sobre arriscava um pouco um pouco nos dois né professor ok Marcelo bom tem produtor que realmente produz tanto no verão como no outono né quem mais quer dar a sua opinião eu acho que no outono porque é melhor eu produzir mais e vender tudo aquilo que eu produzi do que não saber se depois vai que eu produzo no verão né e nem saber como vai ser a produção e tudo mais é muita gente faz isso só que tem que lembrar que aí o valor por o seu produto vai ser baixo né porque tem muita gente produzindo na época o valor vai ser baixo só que se acontecer algum problema sanitário no verão eu vou ter que gastar também muito para poder dar a manutenção né no caso é o controle né assim de doença né isso é um ponto né pessoal a gente no verão o produtor vai produzir muitas vezes menos tem ano que acerta tem ano que assim planta no verão e produz muito bem e acerta produz muito e tem pouca gente produz então vende muito bem o tomate então o tomate às vezes o tomate de verão é um jogo né um jogo da sorte tem ano que acerta muito que você vai ter pouco problema na lavoura pouca doença né e vai produzir bem e pouca gente está produzindo e acerta você vende muito bem seu produto só que tem ano que às vezes dá tanto problema sanitário que se mal vai conseguir pagar suas contas ali porque o gasto como o Pedro falou o gasto é maior né com defensivos todo o manejo sanitário mas alguém quer dar sua opinião o que você faria como produtor optaria por qual época de cultivo e por quê a Bruna escreveu aqui é no outono porque ganho é quase garantido é mas aí vem o preço o que pesa muito gente o preço da caixa do tomate ele é muito como eu disse lei de oferta e procura no outono muito produtor está produzindo então a caixa às vezes sai lá 25 reais enquanto o tomate na época do verão pouca gente produzindo às vezes 75 reais a caixa 80 reais sim na época de outono você vai ter menos preocupação com perdas econômicas né mas só que no verão pode acontecer também de um lucro ser quase o mesmo do outono é isso mesmo porque assim como o Miguel colocou talvez ele vai produzir menos no verão só que o valor pago é maior então acaba compensando né e no outono ele vai produzir muito mas o preço está baixo e assim não tem como você prever né falar não esse ano vai dar certo vou plantar agora no no verão mas eu não falei eu não falei foi nem por causa da produção foi mais por problemas fitossanitários no verão porque às vezes ele paga ele tira mais do bolso no verão para combater esses problemas fitossanitários e acaba que o lucro fica o mesmo do outono isso se for parar para pensar compensa né arriscar nos dois é verdade é sorte também exatamente isso o cultivo do tomate como o Miguel falou aí é muito sorte de dar um ano que às vezes no verão você vai ter menos problema sanitário e produzir bem e o preço do tomate está muito bom e você ganha bastante dinheiro só que tem ano também que dá tanto problema além dos gastos como ele disse com defensivo é maior produz muito pouco às vezes por questão sanitária e às vezes o preço não está tão bom porque mais produtor arriscou planta naquela época então tem anos e anos é uma questão que na hora que você começa seu cultivo não dá para você prever como que isso vai ser não dá para prever assim não esse ano eu vou ganhar muito dinheiro porque você sabe a agricultura é algo muito dinâmico tudo depende é verdade tudo depende é realmente a fala de nós ligados à agricultura nada é certeiro tudo vai depender de vários fatores inclusive os ambientais alguém mais quer falar do seu ponto de vista sobre esse tema de cultivo e do tomate é depende de quantos produtores estão produzindo tomate na época como o Pedro está colocando aqui porque se tem muita gente vendendo lei de oferta procura muito produto no mercado os preços vão lá embaixo e o que você faz você vai jogar seu tomate fora às vezes você vai vender você esperava vender a caixa lá no mínimo 50 reais mas como é que faz você levou no Seasa para vender muita gente também está vendendo tomate você vai entregar lá para o que der porque senão você vai jogar fora o tomate que você já colheu você gastou com mão de obra para colher aquele tomate vende assim às vezes a 20 reais que mal vai pagar seus custos de produção mas fazer o que tem ano que o produtor tem que tirar do bolso porque o que ele ganha com a venda do tomate não está compensando tem época que tem produtor que abandona a lavoura igual no vídeo que a senhora passou que a senhora mandou a gente fazer um relatório apareceu lá o custo se eu não me engano foi 16 mil e o total que ele ganhou foi 20 mil então ele vai ter um lucro de 4 mil reais acho que por tonelada ou por hectare se eu não me engano se for parar para pensar é muito pouco é o custo é muito alto o custo é alto para o cultivo do tomate mais alto ainda para o tomate mesa o rasteiro você tem menos uso de mão de obra agora o tomate mesa você ainda tem um custo mais alto porque você gasta para fazer desbrota você gasta para tutorar você gasta para colher você gasta tudo ali é muito muita mão de obra envolvida então realmente se você der aí um ano ruim com preço baixo do tomate você vai ter muito produtor não só de tomate tem produtor de cenoura que eu já vi gradeando as áreas com a cenoura sem colher porque não está compensando não colher aquela cenoura para vender porque o gasto que ele vai ter para colher não vai pagar os custos está muito baixo o valor então ele prefere já destruir aquela área e plantar outra coisa cenoura muitas áreas cultivadas áreas grandes até irrigado com pivô às vezes ele prefere já acabar com aquela área de cenoura dando só um exemplo e plantar já outra cultura do que pagar mão de obra porque a cenoura tem uma colheita ali que uma parte é semi-mecanizada gasta muita mão de obra então dependendo do preço o produtor às vezes nem continua colhendo tem ano que realmente é muito arriscado a agricultura é uma atividade arriscada tem ano que dá muito certo tem ano que é mais ou menos tem ano que é ruim mesmo então é uma atividade arriscada isso para todo tipo de cultura café tem ano que é muito bom agora vocês viram aí quem tem olhado as notícias do café melhorou muito o preço mas passou anos com o preço que o produtor estava ali ganhando muito pouco às vezes não ganhando nada pagando o custo de produção que é muito caro também colher mesmo que seja mecanicamente é caro é limpar esse café adubação do café pesada a controle de praga de doença então tem anos que realmente o produtor quase que paga para produzir alguém mais quer manifestar essa opinião sobre esse tema não então pessoal foi muito bom aí eu quero trazer mais essas discussões no final da aula que eu acho que é o que quando vocês participam é muito bom sentir essa participação de vocês agradeço a presença e então eu vou depois deixar no período da tarde a descrição do passo a passo para o trabalho hoje não vai ter sabatina tá a frequência dessa semana eu vou lançar baseado na atividade do podcast que vai ser entregue no dia 7 tá dessa semana então quem fizer o podcast vai ter a nota e vai ter a frequência para essa semana obrigada pela participação muito obrigada a todos aí pela participação e nós nos encontramos amanhã no horário de alericultura né mais o nosso terceiro horário da semana fica com Deus bom dia para vocês se cuidem um abraço até mais até mais até mais até mais obrigado por participação tchau 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 tchau